No episódio anterior, mostramos todos os detalhes exclusivos do meu mais novo carro, o Jimny Sierra Ford Sport. E não poderíamos deixar de batizá-lo com um belo banho de lama, é claro. Mas depois do batismo, levamos o Jimny para os amigos da WA Lavagens, dar aquele trato e deixá-lo brilhando para o vídeo de hoje. Salve, salve família! Pablo Vaz falando mais uma vez por aqui, com mais um vídeo com o nosso Suzuki Jimny Sierra Ford Sport. Agora sim, já está todo lavado, todo limpo, graças aos nossos amigos da WA Lavagens aqui de Curitiba, que fizeram um excelente trabalho. E como eu falei no vídeo passado, que uma das características que eu mais gosto desse carro é o rack. Se ele já não estivesse vindo com esse rack, seria a primeira coisa que eu ia colocar. Então o vídeo de hoje é falando sobre o que eu coloquei lá em cima do rack, o porquê que eu coloquei e quais são as minhas opções, quais são os cases da pele. Então vamos aí, o carro já está limpinho, depois daquela bagunça que a gente fez no vídeo passado. Se você não sabe o que está falando, clica aí no link aqui em cima, confere aí. E agora vamos ali para cima. Valeu! Então galera, esse rack aqui, ele já vem nessa versão Ford Sport do Jimny. Então ele tem uma média de 1,27 por 1,27, tanto de largura quanto de comprimento. E como a gente tem a parceria com a Pelican, eu já separei duas VALT V700, que são dois cases fáceis de achar aqui no Brasil e de um custo-benefício super bom. E eu decidi colocar esses dois cases aqui em cima, como o carro tem pouco espaço interno, então aqui a gente consegue colocar objetos pequenos, coisas de emergência, enfim, até os meus tripés de fotografia. Então são dois cases que eu consigo, eu tenho uma super confiança de durabilidade e de que nada vai acontecer com o que eu colocar aqui dentro. E tem alguns detalhes que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, eu escolhi esses dois cases pela altura deles, então eu tenho pouca altura acima do rack, então eu tenho uma segurança de entrada de garagens, estacionamento, que não vai bater em nada. A segunda coisa que eu fiz, o que é um detalhe, esse case a gente tem a possibilidade de a gente furar ele e fixar diretamente no rack ou enfim, qualquer tipo de superfície. Porém, a gente fazendo isso, a gente vai perder a vidação dele, né? Então ele não vai ser a prova da água como ele é. Então para ter também uma flexibilidade de trocas de case, caso eu precise colocar outras coisas aqui no rack, eu fiz uma... Eu prendi ele com fita, com strap, Então eu prendi certinho aqui embaixo, eu fiz alguns cuidados com esses straps, para ele ficar bem fixado, eu tenho uma super segurança. Vou mostrar aqui para vocês como que é essa parte de furação. Esses cases da Pelican, eles são preparados, né? Como eu já falei, para você também conseguir furar eles para fixar em algum tipo de superfície. Ele tem essas preparações, que são esses buracos, essas marcações aqui dentro, que aqui você fura e você consegue colocar um parafuso ou o que for, com uma arruela, e prender, e ter uma maior segurança. Colocar um silicone, alguma coisa para não entrar água, né? Para fazer uma vedação. O problema disso é que depois, na hora de você tirar, você tem um buraco no case. Então você vai perder toda a vedação, ele não vai ser mais a prova da água. Por isso que é o principal motivo que eu escolhi para, nesse caso, usar as fitas de fixação. E pensando no quesito de segurança, claro, sem contar da praticidade, da questão de não entrar água, não entrar poeira, enfim, pode pegar fogo nesse case, que ele vai proteger seus objetos. Nesse caso, de estar aqui no teto, ele tem também quatro entradas para cadeado. Então você pode colocar suas coisas aqui, ter uma proteção de cadeado, que ninguém vai mexer nas suas coisas. E mesmo assim, ele está aí, são e salvo, bem protegido em cima do teto. E quem me conhece sabe o quanto eu amo essa marca, a Pellica, a gente já é parceiro há muitos anos. E está aqui, não podia deixar de colocar dois cases aqui no teto do meu carro novo. Aqui a gente tem um detalhe das fitas, do strap, é um strap comum, a gente compra aí na internet. E aproveitei que esse case, ele tem esses handles, tanto que atrás, na frente, e também na parte lateral, para usar como suporte, para usar para aprender a ter maior segurança. Também me preparei os straps de uma forma que, claro, ele não é totalmente seguro em questão de se deixar o carro na rua, é mais fácil de alguém querer cortar. Mas também eu deixei preparado de uma forma que o fecho do strap fique embaixo do case, então tenha menos acesso, até um pouquinho mais difícil para tirar, mas a gente dá uma maior segurança. E falar que esse caso desse case é um case para o dia a dia, um case para colocar nossas coisas do dia a dia, objetos pequenos, viagens curtas também, mas esse foi o maior propósito que eu resolvi usar esses dois V700 para o meu dia a dia. E caso eu precise fazer uma viagem mais longa, uma viagem de trabalho, ou de final de ano, por exemplo, aí só pego essa fita, tiro ela, tiro esses dois cases, deixo o rack vazio para colocar uns cases maiores e poder ter um maior volume de carga. Mas é isso, esse é um vídeo que eu queria só mostrar para vocês, esses dois V700, são os dois cases que eu já tinha deixado separados, reservados aqui para o meu Suzuki, e estão aqui. É um tanto da parte estética, que eu acho que fica irado, esses cases aqui no rack, aqui no teto do carro, quanto da parte funcional, que me ajuda a ter uma capacidade de carga muito maior com esse carro. É isso aí, galera, mais um vídeo aqui com o nosso Suzuki Jimny, vídeo sobre o rack, então conforme a gente for montando o carro, colocando as coisas, a gente vai mostrando aqui para vocês. Queria agradecer ao Papito, dar uma lavagem por ter dado este trato no nosso Suzuki. E é isso, Papito, obrigado de coração. Agradecer imensamente o Pablo Vaz aqui, galera, trouxe o Suzuki Jimny para a gente cuidar de cada detalhe. Hoje é início de um projeto que a gente está desenvolvendo, logo mais vai vir muita coisa legal para vocês, segue acompanhando. Demos todo o detalhamento hoje, lavagem de chassi, lavagem das laterais de roda, todo aquele tratinho no carro na parte interna, mas ainda tem muita coisa legal para ser feita. Fechou, Pablão? E para você que quer acompanhar o Papito, tem a WA lá, nosso Instagram, nossas redes sociais, arroba WALavagens Especiais TudoJunto, onde você pode acompanhar todo o nosso trabalho e a bagunça que a gente faz, galera. E é isso aí. Tamo junto. Se ligue que em breve a gente vai fazer um vídeo também aqui com o Papito, mostrando como que ele cuida desse carro e de todos os outros carros, mostrar o trabalho dessa galera aí que é top demais aqui em Curitiba. E é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.